Ah, mas sai desse carro aí, otário, só pra mim ver se você não tá roubando, deixa eu tunar isso aqui, eu que vou tunar, pronto, tunei aqui, tá tudo tunadinho com a N5, beleza, só pra você, só pra mim saber que você não vai roubar, beleza, deixa eu tunar aqui a minha também com a N5, pra você ver que eu realmente não tô roubando, sai daqui, ô podre porcaria, ambulância de merda, o cara chegou a ambulância dele, que é um maluco E aí beleza, aqui é o Marcelo, trazendo mais um vídeo super épico, dessa vez a gente vai testar a velocidade dos novos carros, mano, então por favor, se você é novo nesse canal, já baixa aí, já se inscreve, já ativa a notificação pra você tá recebendo todos os novos vídeos, beleza, porque se você não ativar a notificação, fica tenso e o YouTube não te manda vídeo, quase que eu dei uma mitada no começo do vídeo, beleza, mas vamos lá mano, então beleza, ativa a notificação, beleza, é só isso que eu tenho que te pedir, se você quiser deixar o like, você deixa, mas vamos lá, eu vou tá pegando aqui o primeiro carro, estou aqui com rasteira Ristler Também estou aqui com Albino, também estou aqui com Repolho e também estou aqui com Midória, falei, falei todo mundo, falei, falei, falei E aí, então bora lá Primeiramente, vamos lá cara, vamos pegar esse novo carro aqui, pra quem não viu meus últimos vídeos, eu ensinei você a ganhar level, você pode ver que ali em cima eu estou com o level 50, velho, 50 No meu último vídeo eu estava com o level 30, porque eu tinha ensinado a pegar level, mano, eu e Repolho e o Raid, o G-Game a gente madrugou pegando o level, cara, foi muito doido E a gente conseguiu pegar o level 50, só com aqueles truques que eu ensinei naquele vídeo, então se você não viu, tá aqui em cima no card, beleza? Mas vamos lá, o vídeo é intencionalmente testando esses novos carros, então beleza Vamos lá, vamos testar a velocidade de todos com cronograma totalmente confiável, eu vou fazer o mesmo teste que eu tinha feito na atualização passada, há muito tempo atrás que eu testei a velocidade no cronômetro E eu vou fazer a mesma coisa, testando com o Engine 5, Engine 1, testando a diferença entre os dois carros, novos carros, diferença entre a Bugatti e já vamos começar porque esse vídeo aqui vai ser muito longo mesmo Beleza, já vamos começar aqui primeiramente medindo a velocidade deste novo carro aqui Mano, mas eu vou testar com o Engine 5, porque, tipo, nem faz sentido eu testar sem Engine, porque eu acho que todo mundo tem Engine de iBreak, então nem precisa, né, velho Então eu vou testar o Engine 5 mesmo, pra provar que eu estou com o Engine 5, level 5 pronto, Engine 5, com spoiler, pra quem não sabe, tipo, spoiler dá 0.25 milésimos a mais na velocidade É pouca coisa, mas é mais rápido, né, o spoiler deixa um pouquinho mais rápido Não sei se a Sirene deixa, mas eu já fiz teste se a Sirene deixava, e a Sirene não deixou mais rápido, então não vou fazer teste com o Sirene aqui nesse vídeo Trá, o trem tá passando ali, o Repolho tá até farmando pra pegar a level 50, com o truque que eu ensinei lá, eu e ele que descobrimos Repolho tá level 48, doido, ó o doidão ali de hack ali, ó a Midoriya, ô louco, mano Mas vamos lá, o truque é o seguinte, como é que eu vou testar aqui, como é que o carro vai, como é que eu vou saber, pra se realmente é confiável Tá vendo que tem uma luzinha aqui, ó, quando eu tô apertando S tem uma luzinha, quando eu vou pra frente a luz apaga Então eu vou fazer o que? Vou ficar aqui no S, depois eu vou pra frente e vou iniciar o cronômetro Então quando a luz apagar, o cronômetro começou, e a pista é essa aqui, ó, a gente vai reto, totalmente reto, enquanto o cronômetro vai passando E eu vou pausar o cronômetro bem aqui nessa pista, ó, tá vendo? Bateu aqui, ó, encostou aqui nessa parte assim, ó, essa partezinha aqui encostou, pausou, beleza, é só isso, ok? Então beleza, mano, vamos começar pelo primeiro teste cronograma aqui, eu vou colocar o cronograma na tela E a gente vai testar aqui pra ver se esse carro realmente é rápido ou não Uma coisa que eu percebi é que ele desliza muito, cara, ele desliza muito Beleza, então, primeiro teste, vamos começar, eu estou aqui, tá vendo que a luz tá acesa, quando for pra frente vai ficar apagado, ok? Então vamos fazer aqui o primeiro teste, deixa eu inclinar tudo certinho aqui Vamos lá, pera, deixa eu inclinar, você pode ver que o carro desliza bastante, mano, ó, nem consigo ficar parado com ele na árvore Beleza, Albino tá falando alguma coisa ali, cala a boca, Albino, fica quietinho aí Beleza, vamos lá, 3, 2, 1, foi! Vamos ver qual é a velocidade na N5 com spoiler, beleza? Sem nitro, sem nada, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vai parar, vai parar, vai parar, ok, parou Beleza, 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 qual que você acha que é o resultado, mano? Comenta aqui, eu vou tá te revelando agora, mas por favor, deixa o like, vamos lá 3, 2, 1, 8 segundos e 19 milésimos, cara, o que que você achou? Comenta aí embaixo qual o resultado, mano, vamos ver, velho, vamos ver Eu vou fazer um hache aqui com esses dois carros, o repolho vai com o do Batman e eu vou com esse do Futuristica, porque ele ainda não tem Ok, corrigindo, repolho vai com o Futuristica e eu vou com o do Batman, melhor pra mim, porque o do Batman é o mais top, não é verdade? Repolho! É Verdade É Beleza, então o resultado foi 8 segundos e 19 milésimos, foi um bom resultado, eu não lembro qual que foi o resultado de antes Mas beleza, vamos fazer aqui um teste com a Bugatti, só pra gente comparar, pra gente ver que realmente, vamos colocar em Gainer 5 E vamos só pra você ver como é que a Bugatti é rápida, pra quem não sabe, a Bugatti é o carro mais rápido até o momento Eu também vou ver esse resultado junto com vocês Sai daí, Albino! Albino, sai daí, ô maluco! Esse cara é doido, velho, olha lá, olha lá, fica parado no meio do... Olha só, olha só, olha só Beleza, voltei aqui, tirei os carros aqui da frente e o repolho, mas vamos lá, a luz tá acesa, quando eu for pra frente vai apagar Vamos começar esse cronômetro aqui pra ver, pra gente comparar, porque a Bugatti é considerada o carro mais rápido do jogo Então a gente vai comparar aqui pra ver se realmente ainda continua a Bugatti mais rápido, né? Depois a gente vai testar o carro do Batman, então bora lá, vamos contar 3, 2, 1, foi! Beleza, vamos lá, mesma pista, mesma coisa Vamos virar a câmera aqui pra gente meio que saber certinho como é que vai parar Beleza, eu tô chegando aqui, vamos lá! Beleza, parou o cronômetro, vamos ver quanto que ficou Ok, mano, agora você me pergunta Marcelo, qual que é o carro mais rápido? Se você pausou o vídeo, você já sabe a resposta E eu realmente estou impressionado Como está aí na thumbnail, como está no título do vídeo Cara, eu realmente estou muito impressionado Porque eu não sabia que ia sair esse resultado Eu realmente estou gravando junto, cara Eu não sabia, eu não tinha testado antes, eu resolvi testar aqui no vídeo Mano, cara, você vai ficar impressionado agora É quase 1 segundo a mais a Bugatti Vamos falar o resultado, beleza? Beleza? 3, 2, 1, deu 9 segundos e 9 milésimos Cara, exatamente isso O carro revolucionário, o novo carro da base lá, da base criminal Deu 8 segundos e 19 milésimos É 1 segundo a mais, é 1 segundo a mais a Bugatti Então está declarado nesses testes que a Bugatti não é o carro mais rápido Lembrando que eu estou com a N5 na Bugatti Estou com o mesmo spoiler que eu também usei no carro revolucionário Então literalmente, cara, este é a Bugatti Acabou, acabou o reino da Bugatti Não é mais a Bugatti o carro mais rápido Já era, não é, velho, não é Agora não adianta você falar para o seu amigo Compre a Bugatti que é o carro mais rápido Não, não é mais, cara Agora é o novo carro Eu estou achando que o carro do Batman vai ser mais rápido que esse carro Vamos ver Repolha acabou de falar E a gente vai testar isso Mano, eu estou muito curioso Porque, tipo, eu não Eu pensei que a Bugatti Eu estava muito tempo atrás querendo gravar esse vídeo Desde que o atualizou já estava com a ideia Mas eu pensei que ninguém ia bater a Bugatti A Bugatti ia continuar sendo o carro mais rápido Mas literalmente não, cara Ela foi superada E a gente vai testar o último carro agora Que é o carro do Batman, velho Mano, sério Mano, eu estou muito feliz que realmente agora o Diabreca melhorou, velho Porque só a Bugatti, só a Bugatti, só a Bugatti não, velho Colocou esse novo carro E a gente vai testar o carro do Batman agora Beleza, acabei de pegar aqui o carro do Batman Já vamos se preparar aqui Estou esperando o Repolhete para a gente começar essa corrida Ele vai pegar o novo carro Que bateu o recorde mais rápido que a Bugatti E a gente vai testar agora Não, antes eu tenho que fazer o resultado Mas cadê, velho Ah, não, Repolhete, você está me tirando Meu carro tem rosquinha, eu só não tenho Não, é melhor, ó, toma Mano, você vai tirar Nossa, velho Você vai tirar Ele tem rosquinha, eu só não tenho Decidiu pegar o Miniculpa aí contra esse aqui Ah, não, não, não Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui Sai daqui Vai dar um papo Tá parecendo aquele carro de sorvete Que vende sorvete pela rua Vai meter o sacode nesse carro aí Vai meter o sacode, né? Você vai ver o sacode aqui Sabe o que eu faço com esse Miniculpa aí, ó? Sabe o que eu faço? Eu jogo aqui, ó, nitro fora Não, 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 desculpa Beleza, beleza, beleza Chega, 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 Repolhete Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano Eu vou fazer o teste primeiramente com este carro aqui Com o carro do Batman pra ver a velocidade Mesmo os testes que eu fiz com a Bugatti Mesmo teste que eu fiz com o novo carro da base criminal Agora eu vou fazer o mesmo teste, né? Você pode ver que a luzinha tá acesa Quando eu vou pra frente, ela apaga Então, literalmente, esse teste é 100% confiável, cara Eu sempre faço o mesmo percurso Mesmo spoiler Vamos aqui, ó, em Gain, em Gain 5 Ok, vamos aqui nos spoilers Beleza, não tem como colocar spoilers aqui nesse carro aqui Então, não vai ter, não vai ter como Mas, é isso, cara, vamos lá Ok, 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 vamos começar o teste Deixa eu inclinar tudo direitinho A luz tá acesa Quando eu for pra frente, vai apagar A pista acaba lá Beleza, vamos lá, vamos começar o cronômetro aqui Foi pra frente, apagou Vamos lá, 3, 2, 1 Foi, cara, vamos lá Começou o cronômetro Vamos ver quanto que esse carro do Batman começou Eu realmente espero Ele é um pouco grande Então, eu literalmente não espero que ele seja mais rápido É, não vai ser Mas, beleza Parou o contador Vamos ver Olha lá, ele nem foi tão alto, velho Nossa Nossa, acho que nem vai ser tão Nossa, esse aqui é o pior Eu acho que literalmente tá definido Que o carro mais rápido É o revolucionário da base criminal Mas, vamos lá Vamos falar aqui o resultado Ok, já temos aqui o resultado A produção A produção Eu, eu que edito os vídeos tudo Então, a produção decidiu E tá decidido Tá aprovado Mostrou aí no vídeo todos os resultados E vamos lá, cara Vamos mostrar aqui o último resultado Do último carro testado Da nova atualização Que é o carro do Batman Vamos lá, então Rubem os tambores Deu 11 segundos e 4 milésimos Ele é o terceiro carro mais rápido Que a gente testou Então, o carro literalmente oficial O mais rápido do jogo agora É o carro novo Que é da base criminal, cara É o novo carro É o novo carro Ele está a 1 segundo Mais rápido que a Bugatti Mano, eu jurava Que É Ele O carro do Batman Ele é o carro do Batman Ele é o carro do Batman Oi? Fala sem gaguejar Ah, é pra falar Mano, eu jurava que o carro do Batman Ah, agora não vai combinar, né Desgram Fala Eu jurava Que caro Aí, fala Mano, eu achava muito Que o carro do Batman Ia Cara, fica gaguejando, véi Fala direito, repulho Pesa de falar, ó Mano Eu tô falando Desgram Vai, fala Do carro do Batman Fala, desgram O carro do Batman Eu pensei que ele ia Seria melhor que o Bugatti Literalmente a gente pensou isso Na verdade, mano O carro do Batman Ele não deixa de ser um carro top Só porque ele é um pouquinho lento Ele fica 2 segundos a menos Não, 2 segundos a mais Então, mas ele é um carro super bonito, cara Ele é um carro muito legal É o melhor É o carro mais bonito Que o carro de airbrake Literalmente é o carro mais top Do airbrake Só que ele não é tão rápido Então, literalmente O posto do carro mais rápido Agora é do novo carro Da base criminal O carro revolucionário É meio que batizado O carro revolucionário por mim Porque ele parece revolucionário Mas, beleza Agora, é isso, mano É isso Eu sei que eu vou perder Eu vou de Batmóvel aqui Contra o repolho Com o novo carro revolucionário Eu sei que eu vou perder Porque os testes mostraram Que o carro revolucionário É o novo carro mais rápido Do airbrake É mais rápido que a Bugatti Então, é Fazer o que, né, velho Mas só pra terminar o vídeo Com o Jave de Ouro Fazendo uma corridinha aqui Com os dois novos carros Pra gente terminar, beleza Então, é você que quer me desafiar, né Seu trouxa É, claro Esse Batmóvel aí Ah, meu Batmóvel, doidão Tá me tirando Esse carro aqui é mó top, doidão Essa bosta aqui Carro lixo, doido Pisa, pisa em cima Pisa em cima Papelão pintado Papelão pintado Tá me tirando, doido Esse é essa bosta aqui, ó Olha aí Chegou o outro aqui, ó Aí, aí Não, esse aí é o pior de todos Olha só Sai daqui, ó Pedaço de bosta Ah, você cala a boca aí, doido Tá me tirando Você não troca de assunto Carro, velho O meu tem 50 mil cavalos Falou Ah, então vamos ver quem chegar Vamos ver, então Vamos ver quem chega primeiro, seu trouxa Ah, mas sai desse carro aí, otário Só pra mim ver se você não tá roubando Deixa eu tunar isso aqui Eu que vou tunar Pronto, tunei aqui Tá tudo tunadinho Com a N5, beleza Só pra você Só pra mim saber Que você não vai roubar, beleza Deixa eu tunar aqui a minha também Com a N5 Pra você ver Que eu realmente não tô roubando Sai daqui, ô Podre porcaria Ambulância de merda O cara chegou A ambulância dele Igual maluco A ambulância vai te salvar Por causa que tu vai perder Vai esperar, seu trouxa Beleza, beleza Tá tudo em cl... Opa, opa, opa Eu vou ser jogado no Void Quer ver? Vou ser jogado no Void Não, eu não fui, cara Aí, ó Tá vendo como é que o seu azar Tá me pegando? Se eu perder foi por causa do seu azar Beleza? Mas vamos lá, cara A corrida vai começar Eu sei que eu vou perder Não, eu sei que eu vou ganhar Porque eu sou muito bom Mas vamos lá 3, 2 1, 6 Rock Tifu Foi Come poeira, seu trouxa Caraca Caraca, vai passar, doido Não Esse carro aqui é muito mais rápido É muito rápido, velho Sério, vocês puderam ver Nossa, mano Sério, cara Nossa, eu pensei que eu ia ganhar Porque eu comecei na frente, doido Beleza, então A gente vai começar aqui Uma corrida com a Bugatti Versus esse novo carro Não, vamos fazer o seguinte Quando der 6,5 Começa, ok? Quando der 6,5 Aqui em cima Vai... Sai daqui, seu podre Pô Uma motinha de merda Não, não Pera, volta, volta Valeu, não Valeu, não Valeu, não Calma, calma Não tava velhando Esse bosta ali Me distraiu Com essa motinha merda Beleza, então Vai começar 7,45 Vai começar Beleza, tá quase Vamos lá Presta atenção Totalmente, totalmente Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aí foi Beleza, cara Beleza, beleza Beleza Vamos ver Sem bater Sem bater Repolho Fica do seu lado Repolho Do seu lado Repolho Não bateu, cara Não bateu Literalmente Vocês viram que O carro novo Passou, velho Eu saí voando Mas vocês viram que o carro novo Passou Então, literalmente, tá aprovado A Bugatti não é o carro mais rápido E é assim que a gente vai terminar esse vídeo, cara Muito obrigado se você assistiu até aqui Muito top, passa no canal do Repolho Passa no canal do Husted, muito legal o canal deles Vai lá e confere, eles gravam várias coisas Eventos e o Repolho tá fazendo sorteio de gift card No grupo do Discord dele Então é isso, muito obrigado, cara Falou, fique com Deus Da Tchau, Repolhete, da 7 a 7, Repolhão do Sertão Tchau! Tchau! Tchau!